Fala, galera! Pimenta na área e o Diário de Combate de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números, né? Sobre as metas alcançadas pela Operação Quatro Patas. Tô aqui com o patch. Esse aqui é o patch da Operação. Ficou maravilhoso, como vocês podem ver, é muito fofinho. E muito bem feito, bordado, por sinal. E tem também o da Anjos do Airsoft, que também ficou bonito demais, maneiríssimo. Foram no total 219 operadores que participaram, tanto participantes quanto os de staff também. A meta era uma tonelada de alimentos e ela passou! A gente ficou muito feliz com isso. Foram 1 tonelada e 140 quilos até o momento, mas tem mais coisas entrando. A Carvalhense dou 250 quilos de ração. Isso não é pouca ração, é ração pra caramba. E o que a gente tem visto é que uma boa ação tá puxando a outra. Tem outras empresas, instituições que querem também ajudar, principalmente depois dos números que o presidente da SUIPA passou. E que vocês viram no último vídeo, né? Do Odin com Pimenta, que no caso foi o Boletim. Que vocês viram que ele falou que são 1 tonelada por dia de ração. Isso é muita comida, mas afinal de contas são quase 5 mil animais aí. Em breve vocês vão ver o Iron, que foi o K9 que esteve lá no evento. O Felipe Rio vai soltar o vídeo. Tem vídeo teaser da operação, na parte dos fogos iniciais que deram start pro jogo. Já tá lá no canal do Anjos do Airsoft, Anjos do Airsoft no YouTube. E em breve vocês vão ver o vídeo completo lá também, que vai ser postado. Lembrando que a gente não fez o vídeo da operação. Vocês não vão ter o vídeo da operação por nós no Odin com Pimenta, porque nós estivemos lá trabalhando de staff. Foi muito legal a parte da operação em si. Ambas as equipes se dedicaram muito. E foi muito interessante, muito legal ver a dinâmica de jogo que foi criada e desenvolvida pelos operadores durante todo o evento. Lembrando que tudo correu bem, mesmo com todos os problemas iniciais, a tentativa de sabotagem. Pra ver mais, pra saber mais sobre isso, se você só tá vendo esse vídeo agora. Veja o nosso último boletim Airsoft da semana passada, pra saber tudo o que aconteceu. E mesmo com todo o atraso inicial, por conta desse problema, tudo correu super bem depois. O staff foi show, os operadores também. E a gente quer parabenizá-los todos mais uma vez. Basicamente é isso. Então esse diário de combate foi super rapidinho. Foi mais pra gente passar essas informações pra vocês. Pra vocês saberem como foi importante a participação aí. Ah, importante. Hoje, dia 19, tá acontecendo a Operação Quatro Patas lá em São Luís do Maranhão. Pra ajudar a Amada, que é a equivalente lá do Maranhão, a Suípa daqui. Eles também cuidam de vários animais. Tem uma política muito rigorosa em relação à conduta deles, o que é muito legal. E vários operadores estão super engajados. A gente soube por um dos operadores e organizadores lá. Que também teve uma tentativa lá de sabotagem do jogo. A gente achou péssimo isso. Principalmente depois do esporro que o Odin deu no último vídeo. Falando dessas picuinhas aí do Airsoft. Que não devem acontecer. Que não podem acontecer. Vocês têm que parar com isso. E independente disso, a operação está rolando lá. E a gente deseja toda sorte do mundo. Que tudo corra bem. Pra que os animais aí de Maranhão também recebam essa ajuda, né? Se você curte Airsoft. Se você leva essa honra pra todos os aspectos da sua vida. Se você participou de uma das operações Quatro Patas que rolou aí pelo Brasil. Na semana passada e nesse final de semana. Comente aqui. Fale como está sendo a operação. Ou como foi a operação. O que você espera do Airsoft brasileiro daqui pra frente. Principalmente com essas iniciativas mais humanitárias, né? Você aliando a diversão. De jogar Airsoft. De fazer as coisas que você gosta. Junto com aliar essa parte de ajudar o próximo. Assine o canal pra receber as nossas atualizações, né? Dos nossos vídeos. Em breve a gente vai fazer alguns vídeos bem legais sobre livros com temática de guerra. Se você curte Airsoft, consequentemente muitas pessoas já gostam dessa parte também histórica, de guerra, de militaria também. Curta lá nossas redes sociais. Facebook.com.br Valeu pela audiência pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.